E o que me fiz, violeiro, eu que nasci pra cantar É o meu nosso, é o meu meu inteiro e da viola, viola E o que me fiz, violeiro, eu que nasci pra cantar Pedra de fogo, segredos na mão, vibra, viola, viola Por onde eu pisar, nasceram estrelas, e ser a luz meu cantar Pelo que eu sei, vio que brilhar, aqui na viola, violar E o que me fiz, violeiro, eu que nasci pra cantar E o que me fiz, violeiro, eu que nasci pra cantar